Na noite desta quinta-feira, a Polícia Civil, Polícia Militar, ainda a Polícia Rodoviária e a Guarda Municipal de Florianópolis iniciaram uma mega-operação no Aeroporto Internacional da capital para abordar os motoristas de aplicativo que fazem corridas irregulares. É o famoso golpe dos motoristas clandestinos. Esses motoristas fazem corridas que não são registradas no aplicativo, cobrando um valor determinado por eles mesmos aos passageiros que precisam sair do aeroporto, o que não pode ser feito. Nossa equipe esteve no local e conversou com o delegado da Polícia Civil e vamos entender agora todos os detalhes desta operação. 11h48 da manhã, aeroporto de Florianópolis, claro, visando mais segurança e também qualidade no serviço por transporte de aplicativo em Florianópolis. Deixa eu assistir o delegado. Nós estamos fazendo uma fiscalização relativa a diversas denúncias de falsos motoristas de aplicativo que atuam aqui na região aeroportuária. Isso já é um trabalho de mais de ano da Delegacia de Proteção ao Turista e também a gente está agora com operações recorrentes de fiscalização em loco. E no caso também desses passageiros que acabam que pegam a corrida com o Uber, mas a famosa corrida por fora, sem ser pelo aplicativo. Como é que está funcionando? Isso é uma prática irregular que pode acarretar na suspensão da conta do motorista de aplicativo. Então é muito importante que o passageiro que se depare com uma situação dessa faça uma denúncia. A gente sempre recomenda fazer uma captura de tela, um print da tela do celular que contenha essas exigências, perdão, de cobranças por fora do valor da plataforma e que faça a denúncia tanto na Polícia Civil quanto também nos PROCONs que também atuam fiscalizando esse tipo de conduto irregular. A produção é de Lisiane Bach acompanhando essa mega operação no aeroporto depois de muita cobrança. Você viu aqui no SBT reportagem denunciando a prática irregular. O aplicativo é desligado, o motorista convida o passageiro e dá o valor que quer. Sem o registro no aplicativo você fica sem segurança, sem acompanhamento e além do que paga um valor que não é o de mercado. Mais de 100 veículos foram abordados nesta operação e fiscalizados. E se você identificar estas irregularidades quando for solicitar um veículo por aplicativo, deve denunciar a Polícia Civil ou ao PROCON. Resposta das forças de segurança no aeroporto para essa prática irregular de transporte de passageiros em Florianópolis.